E aí galera, eu sou Daniel Brum aqui de Campo Grande do Mato Grosso do Sul E eu participo do curso do Pedrão Sanfoneiro, já tem um tempinho já Que eu encontrei esse curso na internet, eu comecei do zero Eu não sabia nada de acordeon Ficava procurando na internet música, esse pessoal dando tutorial E ficava tentando tirar as músicas Mas aí a gente quase desiste, porque é muito difícil, né? É um instrumento difícil, não tem jeito E nesses acasos aí eu encontrei um vídeo do Pedrão falando do curso dele Achei bacana o jeito que ele estava ensinando fazer as músicas e tudo mais Procurei, entrei no curso É fantástico, é maravilhoso Os módulos são muito bem delineados A gente consegue fazer aos poucos É só ter um pouco de paciência E também disciplina Que a gente vai saindo, vai saindo aos poucos E a gente vê que dá muito certo Eu estou muito feliz e contente por ter encontrado esse curso aí na internet Parabéns Pedrão E vamos que vamos Valeu Fala galera, beleza? Pedrão, sabaneiro do curso AulaDeSanfona.com Tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar uma música que me pediram muito, tá? Que é a música Jennifer, do Gabriel Diniz, tá bom? Ela não tem sanfona assim de solo, ela tem mais uma base ali Mas eu vou passar pra vocês, então Se inscreve no canal Deixe seu like, é muito importante, tá? E ativa o sininho para as notificações Belezinha? Então bora começar a vídeo aula Então vamos lá pessoal Começando aqui a vídeo aula da música Jennifer, do Gabriel Diniz Espero muito que vocês gostem Estou fazendo aqui a versão mesmo do videoclipo original Tá certo? A música está começando em Dó menor Tá certo? E eu vou passar pra vocês aquela introduçãozinha que tem E o solo que faz o saco Lembrando que não tem sanfona, é mais base mesmo, tá? Então é o seguinte Começando aqui, ela tem um E aí E aí Amém. 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 Certo? Então vamos começar aqui então. Primeiramente a introduçãozinha você vai fazer assim ó. Então é o seguinte. Pegando aqui no Ré sustenido. E no Sol. Então você vai fazer. Ó. Tá? Então é o seguinte. Aqui é chamado ó. Fá pro Sol. É. É. Si bemol pro Dó. Ré sustenido pro Fá. E. Si bemol. Então ó. Então ó. Repete. Essa é a introdução que tem no começo da música Então Então aqui, essa é a introdução Então eu pego aqui Ré sustenido, sol Aí fá no sol Si bemol no dó Ré sustenido no fá E Si bemol Dó menor Tá? E o solo principal dela Certo? Então o solinho é pegando aqui Dó Ré sustenido, ré Fá e sol Três vezes Aí vai no fá E fecha no ré sustenido E dó menor Volta de novo a música Tá? Então Tá vendo? Fá, sol Ré sustenido Beleza? Então você pode ver que é um solinho bem simplesinho Se você quiser adicionar, por exemplo Aqui, ó Tipo assim, fazer em terço Deixar mais preenchido Fica ao seu critério, tá? Isso aí é uma coisa que você pode pegar E adicionar, né? Pegar a terça de dó menor Tá vendo, ó Tá vendo? Tá vendo aqui? Fica ao seu critério Mas se você quiser deixar simplesinho também Que é mais viável, né? Porque é um sopro Aí fica ao seu critério Aí no final No final Tem uma variação Essa é fazer Você vai fazer Dó Si bemol E volta no dó Tá? No finalzinho dela Caso você queira fazer Isso aí no finalzinho, tá? Esse arrastezinho aqui, ó Pra acabar Né? Né? Aí fica ao seu critério aí Tá certo? É basicamente esse solinho, pessoal Não tem segredo Tá? É Base Você pode acompanhar Dó menor É dó menor, tá? Aí você pode fazer Lá bemol Ou sol sustenido Aí si bemol E dó menor de novo Tá? A base é o seguinte, ó Aí tem um sol Pra atacar Então a base dela Então a base dela é praticamente três acordes, tá? Se você for parar pra analisar aí É três acordezinhos, tá bom? Então, ó Dó menor Lá bemol Lá bemol Ou sol sustenido Si bemol E volta no dó menor de novo Aí depois de novo Dó menor Aí vai ter um sol maior Pegando O nome dela Aí lá bemol Si bemol Dó menor Lá bemol Si bemol Dó menor É essa sequência O tempo inteiro, tá? Então Você pega Tá vendo? Você acompanha mesmo com o baixo Aí você vai entrar no refrão Lá bemol Si bemol Aí dó menor Certo? Essa pegada aqui De base Isso aqui é uma base arpejada Ou seja Você faz a base Fazendo cada base E o acorde Essa base aqui, galera Eu ensino ela lá no meu curso, tá? Se você quiser realmente aprender Todas essas técnicas Pra tocar bem Fazer um bom empenho na sanfona Só você clicar aqui no primeiro link Da descrição do vídeo E ir lá conhecer o curso, tá? Aproveitar 2019 aí, ó E chegar com o pé junto Beleza? Vamos pra ele tocar sanfona E pra você fazer o baixo Né? Na primeira marcação, né? Dó menor, tá? Pegando a menor aqui, ó Então aqui, ó Dó menor Ó Lá bemol Sostenido Si bemol Dó menor Viu aí? Então, pessoal Você segue a minha barra, hein? Belezinha? Pessoal, então esse é o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixe seu like Que é muito importante E ativa o sininho Com as notificações Belezinha? Obrigado Valeu E até o próximo vídeo